Eu concordo com esse argumento, então. Agora, o que eu não concordei foi o fato de vocês quatro, vocês quatro decidiram... Ah, não, senão eu quero fazer de escluso. Ah, tá bom, é. Tá bom, Gustavo. Porra. Tá bom. Você tá querendo pagar de escluso excluído. É, tô querendo. Desde o início do programa, tô querendo pagar. Exato. Tô, 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 tô querendo, sim. Tá mesmo. É, e você tá querendo pagar do... Ah, e você agora, aí separado. Tu resolveu se exaltar desse jeito agora, mano. Uma viagem, mano. Ainda mais depois...